Plástico e políticas públicas alternativas e soluções. Lembrando que esse é um evento pelo Simperge, que é o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Plastivida, Braskem e o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estadual. Estratégico do Estado, claro, ligado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom, deixa eu me apresentar a todos. Meu nome é Silvia Garcia e eu serei mestre de cerimônias neste encontro para a gente tratar de um assunto tão importante, como eu falei, que é o plástico. Portanto, pedimos a autorização de todos para realizar a gravação desta lá. E, dando início, gostaria de agradecer também a presença. E solicitar, por gentileza, que deixem na descrição aqui do seu vídeo o seu nome e cargo e intuição que representa para facilitar a identificação de todos os presentes. Bom, para isso, basta você clicar bem aqui embaixo no rodapé em Participantes na base do vídeo. Na janelinha lateral que vai aparecer ali aberta, clica em Mais, em Frente ao Seu Nome, faça aí, então, a descrição de quem você é e quem você representa. Tá bom? Combinado? Bom, ao longo das palestras que teremos a partir de agora, os interessados em enviar dúvidas ou comentários poderão fazê-lo pelo chat aqui da plataforma do Zoom, tá bom? Após as apresentações, nós abriremos o debate e os participantes que desejarem poderão, então, abrir seus microfones e se pronunciar. Vai ser lá mais para o final, mas eu vou coordenando ao longo aqui da nossa palestra, ao longo do nosso debate. Passo, então, a palavra ao Gladston Santos para a abertura do evento. Lembrando que o Gladston Santos é presidente do Simperdica, o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro. Gladston, com a palavra. Obrigado, Silvia. Muito obrigado a todos. Queria cumprimentar aqui o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, e aí cumprimentando o André, também os demais deputados e assessores que estiverem entrando, que já tiverem entrado. Gostaria de cumprimentar também o presidente da Ria Indústria, presidente do Sindicato da Indústria de Alimentos, aqui do município do Rio de Janeiro, Sérgio Duarte. E, cumprimentando o Sérgio, queria cumprimentar também todos os demais empresários que estejam presentes. Aproveitando, queria também cumprimentar o presidente do SICIRG, o Sindicato da Indústria Química aqui do Estado do Rio, meu amigo Isaac Plasta. E, enfim, estamos hoje aqui num dia importante, onde nós vamos tratar da indústria de transformação de plástico, da importância da cadeia do plástico para o nosso Estado, tratar também da questão da importância da reciclagem do plástico e as alternativas que existem para o plástico deixar de ser visto como um vilão da história do meio ambiente. O plástico traz para a gente uma série de vantagens competitivas, uma série de vantagens pela sua flexibilidade, pela sua leveza, substituindo uma série de outras matérias-primas. mas, infelizmente, se tornou um vilão pela destinação incorreta no meio ambiente. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre economia circular. E eu gostaria de devolver para você, Silvia, a palavra para a gente pedir para o nosso presidente da Alerj também falar um pouquinho. Ele está com o horário muito apertado. Eu acho que depois a gente libera ele lá para o compromisso em Niterói. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Fico muito feliz aqui de estar recebendo vocês nessa live que, para a gente, é tão importante. Com você, então, Silvia. Bom, passo agora, então, a palavra ao nosso presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado André Siciliano. Por favor. Primeiro, mais uma vez, agradecer o carinho, a atenção, o convite. Saudar mais uma vez ao Gladstone, que é o nosso anfitrião. Estou aqui do lado com o deputado Valdeque Carneiro, na prefeitura de Niterói, juntamente aqui com o prefeito Axe Grael, o vice-prefeito Bagueira, o Milton Cal, que é o presidente da Câmara, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e o ex-prefeito de Niterói, que foi também deputado conosco lá, Rodrigo Neves. Bem, primeiro, saudar mais uma vez a todas e todos, em especial nosso amigo Sérgio Duarte. Ô, Sérgio, ontem eu fui para um compromisso na Baixada, em queimado, saí de lá quase 11 horas da noite. E eu ia passar no nosso amigo Fábio, acabei que eu não passei, mas fica aqui, daqui a pouco eu vou ligar para ele. Bem, primeiro, Gladstone, nós já nos reunimos algumas vezes, com a questão do Rio Polímeros, nós criamos uma expectativa que o Estado do Rio poderia atrair um grande polo de transformação do setor de plástico. O que a gente viu foi, nós perdemos os empregos que existiam, nós perdemos mais de 35% em um período de 15, 18 anos de empregos do setor, onde a gente sabe que umas das dificuldades, apesar de sermos o segundo consumidor do Brasil de plástico, nós somos o sexto em transformação, com a produção do gás aqui, com a Petrobras aqui. E aí eu estou vendo aqui a Josiane Costa, da Braskem, uma coisa que a gente, até o ano passado, era dessa forma, não sei se continua, que a Petrobras vendia a molécula com gás 10% mais barato do que vende aqui para a Natox. E isso pode ser um dos gargalos, porque se a Braskem tem uma planta em São Paulo, por que ela vai transformar o plástico aqui? Se ela só é com a matéria-prima, ela já compra a matéria-prima mais barata. Então, a gente vive essa incoerência, porque, apesar de nós não cobrarmos o ICMS na produção do petróleo, a gente tem agora, inclusive, o risco de perder os royalties, porque nós estamos por eliminar no STF com uma nova forma de partilha. Então, Adicione, muito... O Sérgio me conhece bem, muito objetivamente. Nós fizemos com o Rio Indústria, nós enfrentamos a questão do ICMS em relação aos atacadistas. Estamos fazendo, em alguns segmentos, agora com a bebida, em especial a bebida quente, que a gente tinha perdido o Estado. O Estado, Josiane, o Estado do Rio, hoje, em arrecadação per capita, é o 18º da federação. E a arrecadação per capita do ICMS é o 13º. E nós temos hoje o segundo PIB do país. Então, alguma coisa está fora de ordem, alguma coisa está errada. Então, estou deixando à disposição, Gladstone, para que a gente possa fazer, já a partir do dia 15 de outubro, algumas rodadas na Assembleia de Audiências, para que a gente possa apresentar um projeto de lei para a gente enfrentar a questão do ICMS. A gente sabe que existe, para alguns produtos, uma diferença do ICMS em relação a outros estados. E eu não tenho dúvida que a gente pode, com transparência, discutindo, trazendo fazenda, trazendo o Ministério Público, trazendo o PGE, a gente pode enfrentar essa questão do ICMS. Então, da minha parte, fica esse compromisso. Eu acho que é isso que vocês precisam. Ter um ambiente também onde os municípios possam oferecer também infraestrutura. Então, não adianta você ter um município da Baixada que tem a produção da matéria-prima e não ter o transformador de eletricidade para que a gente possa atrair a empresa para aquele local, ou não ter a infraestrutura. Então, a gente sabe que, mas, principalmente, é a questão do ICMS. Então, quero deixar aqui meu compromisso. A Assembleia vem enfrentando, vem debatendo, trazendo o Ministério Público, trazendo os representantes do governo, e a gente tem feito isso. Fizemos isso agora há pouco na questão do Rio Log, onde nós fizemos quatro audiências públicas, fizemos isso com o Polo Metal-Mecânico, e a gente precisa fazer um programa especial para o setor de plástico. lembrando, nós temos aqui, nós produzimos 80% do petróleo do país, nós estamos reinjetando mais de 55% aqui na bacia do pré-sal, do gás, e a gente precisa discutir, Sérgio, e os presentes. Com, agora, o nosso fundo soberano, nós vamos votar até novembro a regulamentação do fundo. nós vamos ter até dezembro, na virada do ano, no mínimo 2 bi, 2 bi e meio, para que a gente possa investir em infraestrutura, em projetos que vão modificar a questão da indústria, porque o Rio perde, perde muito, desde a década de 70, na desindustrialização do Estado. o nosso Mauro Osório, o nosso economista, ele sempre gosta de dizer que o Rio tem Geisa, mesmo, Geisa, bom dia, Fernando Rezende, que o Rio tem, vem perdendo e tem, na sua matriz da indústria, uma indústria oca. Então, a gente precisa olhar para as cadeias, precisamos trazer os interessados e não tenho dúvida, discutir a questão do ICMS é uma das pautas, mas precisamos também olhar para as infraestruturas do Estado. Então, Gladstone, fica o meu compromisso. Não faço agora, na primeira quinzena de outubro, porque temos que votar lá as mensagens do regime de recuperação, mas não tenho dúvida, a gente pode já sair daqui com as datas agendadas. Eu sei que já tem uma discussão lá na Fazenda, na semana, Gladstone. Pode ser já no dia 12 de outubro já teremos enfrentado e votado as mensagens do governo? 12 ou 13 de outubro, a gente já faz uma rodada, uma discussão. Ah, perdão, 11 e 12 é feriado. Mas a gente senta e conversa, vamos fazer então para a segunda quinzena um calendário e a gente apresenta uma minuta para o plenário, vamos discutir, audiências públicas, chamamos os interessados. Mas mais que isso, eu tenho conversado muito com o procurador de justiça, doutor Luciano Matos, para que a gente possa discutir na região sudeste com os outros procuradores a questão da guerra fiscal, que não parou. a gente achou que com a lei complementar 1.6 a 0, essa guerra iria diminuir, mas pelo contrário. Há já visto que a gente precisa enfrentar esse setor, Gladstone. A gente não pode ser o segundo consumidor e ser o sexto em transformação. Alguma coisa está errada. Tendo a matéria-prima aqui, tendo as condicionantes aqui. Então, mais uma vez, Josiane, a informação que ainda hoje a Petrobras vende a molécula mais barata para Congás do que vende para Nápoles. Então, esse é um exemplo. Alguma coisa está fora de ordem. Porque como é que a Braskem, que pode transformar a matéria-prima, vai operar Rio, poder operar São Paulo, comprando mais barato a sua matéria-prima. Então, é isso. Agradecer a oportunidade, o carinho aí, Gladstone, a todos os presentes. Fica esse compromisso da Alerj de enfrentar também a questão do setor de plástico aí, principalmente a questão do ICMS sobre o setor. Estas foram as palavras. Por favor, Gladstone. Eu queria agradecer as palavras do presidente André. Eu acho que o presidente André Siciliano tem um compromisso muito grande tanto com a indústria do Estado do Rio de Janeiro como com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, a atração de novas empresas de indústria de transformação de plástico para o Rio de Janeiro vai resolver um problema econômico do Estado. Quando o Estado exporta a matéria-prima e depois tem que importar o produto acabado, como ele bem falou. Então, eu agradeço muito. Vou cobrar aí. Dia 12 vai ser um feriado que eu vou me preparar para já na sequência estarmos juntos lá na LERJ. Podendo levar, nós temos um estudo completo, um estudo do impacto econômico da cadeia do plástico, o que aconteceu nos últimos 20 anos, qual é a perspectiva de crescimento para o Estado com o retorno da indústria de transformação para o Rio de Janeiro. Então, segunda quinzena de outubro, voltaremos a falar e eu acho que essa nossa reunião de hoje já se tornou aqui em um grande marco da retomada do desenvolvimento da indústria de transformação de plástico do Estado do Rio de Janeiro com o compromisso do presidente André Siliano. Muito obrigado, viu, presidente? Então, Gladstone, nós vamos votar na próxima terça-feira, dia 5, as mensagens. Pode ser dia 7, a gente faz a primeira reunião e na segunda quinzena a gente já discute na audiência pública numa minuta que a gente vai apresentar como projeto de lei na Assembleia, tá bom? Então, 7, quinta-feira e depois, para a última semana de outubro, a gente já começa as audiências públicas, tá bom? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu, presidente? A todas e todos. Obrigado mais uma vez, Gladstone, pelo convite. Estamos à disposição. Um grande abraço a todas e todos. Muito obrigado, viu? Bom, tendo feito essas palavras do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o comprometimento, marcando data, audiências públicas, eu passo novamente a palavra ao Gladstone Santos, por favor, do nosso presidente do Simperge, para fazer a introdução, realmente, do nosso assunto sobre essa live de hoje. Por favor, Gladstone, a palavra é sua. Muito bom, obrigado, viu, Silvio? Queria só corrigir aqui a minha abertura. Eu não citei, não agradeci a presença da Geisa Rocha aqui. Geisa, muito obrigado. Você está presente sempre em todas as lives, eu não sei como é que você consegue, mas a Geisa é responsável pelo Fórum de Desenvolvimento aqui do Estado do Rio de Janeiro e, enfim, tem um trabalho também, uma dedicação e um comprometimento muito grande pelo desenvolvimento do nosso Estado e sempre articulando com todas as frentes, todos os setores. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá, Geisa? Bom, eu tenho uma apresentação aqui para fazer agora e aí eu queria um pouco da atenção de vocês aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Ótimo. Então, eu queria falar um pouquinho, acabamos introduzindo isso um pouco na abertura, mas sobre a importância econômica da cadeia do plástico para o nosso Estado. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós produzimos o petróleo e o gás. O Rio de Janeiro é responsável por mais de 70% do gás e do petróleo produzido em todo o país com base nos números de 2019. O presidente André Siliano falou hoje na fala dele que já chegamos a 80%. Eu acredito que esse número de 71% é de 2019. Então, o Rio de Janeiro é importante para o Brasil para a produção de petróleo e gás. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um polo petroquímico. O Brasil tem quatro polos petroquímicos. O da Bahia, de Camaçari, o do Rio de Janeiro, aqui da Reduc, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, o polo de Triunfo. Então, além de termos aqui a produção do petróleo e gás, o Rio de Janeiro tem uma grande petroquímica instalada aqui na Reduc, que é responsável pela produção da resina plástica, da primeira geração dos produtos petroquímicos básicos. Além do petroquímico básico, que, enfim, a nafta, o eteno, o Rio de Janeiro também possui uma planta petroquímica de segunda geração, produzindo polietileno e polipropileno. Na verdade, essa planta aqui no Rio de Janeiro é a única planta do Brasil que produz a resina plástica a partir do gás e, portanto, ela é a mais eficiente de todas as plantas do Brasil. Hoje, se a petroquímica precisasse ampliar sua capacidade de produção, eu seria capaz de apostar que isso aconteceria no estado do Rio de Janeiro, justamente pela questão da planta aqui do Rio, ser, vamos dizer assim, movida a gás. E, no Rio de Janeiro, a indústria de transformação, que é a indústria que o Simperge representa, que é justamente a indústria transformada de produtos plásticos, há 20 anos atrás, o Rio de Janeiro ocupava o segundo lugar na posição nacional da indústria de transformação. Hoje, estamos brigando ali pela sexta posição, correndo o risco de perder, mas ainda estamos na sexta posição, o que, na verdade, não é, para efeito do Rio de Janeiro, não é uma vantagem só do plástico, que o Rio de Janeiro perdeu nos últimos 20 anos, grande parte da indústria de transformação que ela era referência no Brasil, como o caso da indústria farmacêutica, enfim, outras indústrias importantes, a própria indústria de cosméticos aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos polos aqui no Rio, perdemos várias empresas que fecharam aqui no Rio e foram para outros estados, e eu acho que a grande diferença desse mandato legislativo é a preocupação com a indústria e a preocupação com a recuperação industrial do estado do Rio de Janeiro, porque é com a indústria que a gente vai conseguir fazer com que o estado entre no eixo novamente e volte a se desenvolver. Como o presidente André Siliano falou, a gente há 20 anos atrás era segundo mercado consumidor, continuamos sendo o segundo mercado consumidor, mas deixamos de ser o segundo mercado produtor de derivados de plástico. Então, isso faz com que a petroquímica no estado do Rio de Janeiro exporte a resina para outros estados e aí o Rio de Janeiro, por ser o segundo mercado consumidor, precisa reimportar o produto acabado. E essa diferença, quer dizer, o valor agregado pelo processo de transformação, pelo processo da industrialização, fica para o outro estado. Então, uma forma da gente desenvolver o estado do Rio de Janeiro é atrair novamente a indústria de transformação que nós perdemos. Voltando aqui, a indústria de transformação, um pouquinho do cenário da indústria de transformação no Brasil. O setor de transformação de plástico hoje é o quarto maior empregador geral da indústria de transformação. A indústria de transformação de plástico é a segunda que paga os melhores salários comparado com outras indústrias de transformação. Nós somos o sétimo maior setor em termos de valor adicionado, ou seja, sobre a matéria-prima para o produto acabado. Nós somos o sétimo mais importante em termos de valor adicionado. A indústria de transformação no Brasil, nós temos 10.900 empresas, quase 11.000 empresas, aqui no Rio de Janeiro 485. No Brasil, nós temos 626 mil empregos e aqui no Rio de Janeiro 13.318 empregos. O que a gente trabalha, a missão do sindicato, do Ciperd, nesse mandato, um dos três grandes pilares da nossa atuação é justamente pela recuperação da indústria de transformação de plástico dentro do Estado com a atração de novas empresas e, sem dúvida nenhuma, prestigiais que estão aqui, as que estão sobrevivendo no Rio de Janeiro, permitindo que elas progridam e cresçam. Para cada um milhão de reais adicionados na produção de transformação de plástico, ou seja, cada nova empresa ou cada empresa instalada no Estado do Rio de Janeiro que adicione um milhão de reais na sua produção mensal, gera 29 novos empregos diretos na indústria de transformação. Cada milhão gerado gera e aumenta 3,35 milhões na produção total da economia, porque o plástico nunca vem sozinho. Na verdade, o plástico sempre, na maioria das vezes, ou é uma embalagem ou é um componente de outro produto. Então, cada um milhão que a gente aumenta na produção gera mais 3,3 milhões de agregados para outros setores dentro do Estado do Rio de Janeiro. E para cada um milhão aumenta-se 1,3 milhão no PIB. Nós vamos falar agora, as próximas palestras que nós vamos assistir falam um pouco sobre economia circular. A economia circular, uma das alternativas é a reciclagem. Você pode reutilizar o produto, você pode dar outra vida ao produto ou, se ele chegou no fim da vida dele, você pode reciclar. A indústria da reciclagem de plástico é a nossa quarta geração. Na verdade, a gente fala sempre que a primeira geração é do refino, a segunda geração é da petroquímica, a terceira geração é na indústria de transformação, mas não acaba na terceira geração. A terceira geração coloca no mercado consumidor os produtos que ela fabrica e aí esses produtos são utilizados são descartados e aí depois do descarte vem a reciclagem. E aí um ponto que é muito importante, eu imagino que vocês vão ouvir isso mais à frente, mas é muito importante a gente dar destaque a isso. De todo material que é produzido de plástico no Brasil, apenas 1,8% são considerados produtos descartáveis, ou seja, aqueles de uso único. O uso único é o copinho descartável, por exemplo, e é o copinho descartável que a gente tem que trabalhar para ser descartado corretamente para ele não contaminar o meio ambiente. Então, quando a gente diz que o plástico é um problema para o meio ambiente, na verdade, nós temos que atuar nos plásticos de uso único, eu não tenho dúvida disso, aqueles que são usados por uma única vez são descartados, mas isso representa 1,8% de tudo que é produzido de plástico no país. Então, era isso, queria só apresentar, a ideia era apresentar para vocês um pouco da importância da indústria de transformação para o nosso Estado, e aí eu devolvo a palavra agora para a Silvia, para a Silvia, portanto, chamar uma outra apresentação. Muitíssima obrigada, Gladstone, pela sua exemplificação do que está acontecendo com o plástico aqui no nosso país, no mundo inteiro. Bom, só lembrando a todos os participantes aqui que essa live está sendo transmitida pelo canal do YouTube do Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Vocês podem acompanhar também, outras pessoas podem acompanhar por lá também. Agora eu passo a palavra à Josiane Costa, ela que é Relações Institucionais da Braskem no Rio de Janeiro. Josiane. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Gladstone, pelo convite. Para nós é um prazer. Queria dizer que esse diálogo, esse debate tem toda... vem ao encontro da nossa... no relacionamento que a gente espera, e tem aí com o poder público, então esse debate para a gente é superimportante. A apresentação principal de hoje da Braskem vem depois de mim, então eu vou fazer aqui só uma breve apresentação institucional sobre a empresa. Vocês me avisem se vocês estiverem vendo para eu não... Opa! Tudo certinho por aqui. Certinho, né? Bom, a Braskem é uma empresa global, uma empresa brasileira multinacional, ela foi criada em 2002 e a gente hoje está presente em quatro continentes, América, Europa, Ásia e África, com 40 plantas industriais espalhadas pelo mundo. Como o Gladstone já adiantou um pouquinho do que é essa primeira, segunda, terceira, quarta geração da indústria petroquímica, aqui eu trago uma cadeia, esquematizada aí, a partir da extração de matérias-primas oriundas do petróleo, no caso do Rio de Janeiro, é oriunda do gás, é um diferencial da nossa planta aqui no Estado. A partir da primeira geração, a gente tem eteno, propeno, clorossoda, são os principais petroquímicos básicos, como ele falou aí. Na segunda geração, a gente tem o nosso carro-chefe, que são as resinas termoplásticas, essa sopa de letrinha, a partir do eteno, produzimos polietileno, polipropileno, PVC, que são todas matérias-primas para os transformadores, para os nossos clientes, na terceira geração, transformando tudo que a gente conhece como plástico e derivados, e aí cai na mão dos consumidores, como os produtos finais, e aí, fechando o ciclo de uma economia verdadeiramente circular, a gente tem a gestão de pós-consumo, transformando o plástico em novas matérias-primas e aí começando, renovando o ciclo. Tudo isso para dizer, para se transformar, se traduzir em cenas do nosso cotidiano, numa dessa aqui, por exemplo, a gente vê produtos no capacete que protege o menino, nas tintas que pintam a bicicleta, nos pneus, na sola do sapato, nas roupas e até no cosmético. Sem falar em setores-chave da economia, na alimentação, desde o agronegócio, desde a produção até as embalagens que fazem conservar o alimento na nossa casa, na saúde, principalmente agora, durante a pandemia, os face shields, os materiais de segurança, máscara e no transporte. A gente vê plástico transformando os automóveis em muito mais eficientes, mais leves, demandando uma menor quantidade de combustíveis, por exemplo. E, sem me alongar tanto, a Braskem, no Rio de Janeiro, a gente está presente aqui desde 2010, no polo de Duque de Caxias, ali ao lado da Reduc. O polo representa hoje 65% do orçamento do município de Duque de Caxias. Só a Braskem gera mais de 1.750 empregos, diretos e indiretos. dos mais de 600 fornecedores contratados, mais de 120 são locais do Estado ou de Duque de Caxias mesmo. E, em CMS, a Braskem representa 8 milhões por mês em arrecadação para o Estado. Eu falei que não ia me alongar tanto, então, aqui estão os meus contatos. Como eu falei para a gente, essa live representa, de fato, o que a gente quer de relacionamento com o poder público, principalmente eu que represento essa área aqui no Estado. Então, para a gente é uma honra e eu passo para a Silvia novamente para apresentar a principal palestra da Braskem com a Fabiana e a Quiroga. Silvia, obrigada, passo para você. Obrigada, Josiane, pelas suas palavras, pelas suas colocações, informações relevantes, importantíssimas de saber o quanto a Braskem pode contribuir e colaborar com a sociedade no Brasil. Bom, nós vamos assistir agora a palestra Os Desafios e Oportunidades na Jornada por uma Economia Circular. Quem fala agora é Fabiana Quiroga e eu quero fazer uma breve apresentação de quem é Fabiana. Fabiana, executiva com mais de 18 anos de experiência na indústria petroquímica, assumiu a diretoria dos negócios de economia circular na Braskem em outubro de 2017. com o objetivo de liderar a estratégia global, claro, de economia circular com foco no desenvolvimento da cadeia de reciclagem, ampliando assim o portfólio da empresa em soluções sustentáveis e inovadoras no mercado e novas aplicações também para a valorização dos reciclados. Esse é o nosso assunto, reciclados. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, de São Paulo, é pós-graduada em Direito Trabalhista e Contratual pela TUC, também de São Paulo. Com a palavra, Fabiá. Bom dia a todos, obrigada Silvia, obrigada Gladstone pelo convite, um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse tema tão importante sobre o plástico e a economia circular. Então, meu objetivo hoje é passar rapidamente pelo cenário de desafios, o nosso compromisso em prol de uma economia circular de carbono neutro e aí entrar um pouco mais em detalhes em alguns projetos e parcerias e, ao final, fazer aqui o encerramento. Então, como bem colocou a Josiane e o Gladstone, a química e o plástico estão presentes praticamente em tudo que utilizamos. Ele trouxe, de fato, a importância na evolução da sociedade como um todo e no aspecto de sustentabilidade. Ele traz a leveza, então tem menos emissões no carro, como mencionou, a questão da higiene hospitalar tão fundamental no nosso dia a dia e até na questão do delivery foi fundamental durante o Covid e, se a gente não tivesse o plástico, como que a gente estaria recebendo os alimentos frescos em casa. Então, toda essa necessidade e a importância do plástico está presente no nosso dia a dia, mas tudo isso, o uso exagerado e o descarte inadequado tem gerado impactos relevantes para o meio ambiente. E, nesse aspecto, o impacto é para toda a sociedade, todos os setores e é importante e fundamental que todos juntos trabalhemos no mesmo objetivo de implementar uma economia que saia do linear, que é produção, utilização e descarte, para uma economia que seja circular, ou seja, que tenha menos impacto para o meio ambiente, em que valorize energia renovável, produtos renováveis e feche a cadeia com reciclagem e reutilização de produtos e a gente não gere, então, resíduos. Quando a gente olha o índice de reciclagem, deixa eu diminuir aqui, o índice de reciclagem global, a gente está falando na ordem de 10%, num volume de produção de 350 milhões de toneladas de plásticos em que é produzido todos os anos. E, exatamente como eu mencionei, a gente acaba vendo cenas como essa, infelizmente, por conta do descarte inadequado. Gostaria de compartilhar com vocês alguns dados de índice de reciclagem em algumas localidades em que a gente abraça e atua. Então, quando a gente olha Estados Unidos e México, na ordem de 10% é o índice de reciclagem. Quando a gente vai para a Alemanha, que é o país com o maior índice de reciclagem, a gente está falando em torno de 38%. E, quando a gente olha que o índice no Brasil, em que esse dado vem da MaxxQin, 24%, é um índice relevante. Portanto, tem um mercado hoje já existente, capacidade instalada, recicladores, de fato, no país, que representa um volume importante. No entanto, muito se tem que fazer para que a gente consiga, de fato, alavancar este volume, gerar mais empregos e trazer, de fato, esta economia circular que vai trazer mais ganhos, mais produtividade, mais emprego para nós e para a sociedade. Então, aqui, compartilho com você alguns dados do estudo da MaxxQin que mostra essa evolução de 2018 para 2019 em termos de volume de materiais reciclados, plásticos reciclados, por diferentes tipos de materiais. E, quando a gente olha o índice em si, ou seja, teve aumento de produção, então ele ficou nessa ordem de 23%, 24% em termos de índice de reciclagem no país. E tudo isso diante de um cenário em que é importante coleta seletiva, descarte adequado, envolvimento do consumidor e do poder público, uma excelente oportunidade, a gente está aqui falando sobre esse tema, porque a gente, cada vez mais, incentive a reciclagem, tenha legislação buscando, de fato, essa circularidade, voltar o resíduo para o processo produtivo. Eu entro mais detalhadamente agora sobre os compromissos que a Braskem assumiu para endereçar essas duas preocupações. Um, como eu mencionei, o desperdício plástico, e dois, as mudanças climáticas que estão presentes hoje no nosso dia a dia, quando a gente vê tantas catástrofes naturais que a gente está vivendo diante dessas mudanças. Então, do ponto de vista de desperdício plástico, nosso objetivo é aumentar nosso portfólio de soluções de plástico, do polietileno, do polipropileno, com o conteúdo reciclado, além dos nossos químicos do que a gente produz. Isso ampliando, então, para 300 mil em 2025 e 1 milhão em 2030. E, em 2030, ainda, tendo ações para retirar 1 milhão e meio de toneladas de resíduos que seriam encaminhados para a insinaração ou para o meio ambiente, voltando para um processo produtivo. Quando a gente pensa em escala, a gente está falando de um crescimento que, em 2020, nós produzimos 9 mil, um aumento para esse ano para alcançar em torno de 25 mil toneladas, e que esse crescimento, mais do que duplicado, triplicado por ano, a gente consiga alcançar essas 300 mil em 2025. Em termos de mudanças climáticas, nosso objetivo é reduzir em 15% as emissões até 2030 e se tornar carbono neutro em 2050, ou seja, tudo aquilo que nós produzimos, emitirmos de CO2, a gente vai capturar ou compensar de alguma forma. E é nesses três pilares de atuação que a gente tem endereçado essa questão, essa nossa estratégia de reduzir as emissões e aí, para isso, está dentro do nosso processo produtivo, ter menos emissões, tecnologias, utilização de energia renovável, nossos parceiros para fornecer energia eólica, energia solar. na parte de compensação de emissões, desenvolver soluções em que a matéria-prima é renovável, então aqui a gente utiliza cana-de-açúcar para a produção de uma resina IMEGREEN com base renovável, que vem da cana-de-açúcar, como também químico, o MEG renovável é uma solução que é matéria-prima para o PET, que vem também do açúcar, que vem da cana-de-açúcar. Em termos de captar emissões, ou seja, eu pego do meio ambiente o CO2 e transformo isso em novos químicos, nosso objetivo é desenvolvimento tecnológico em parceria com universidades, startups, nesse caso aqui, essa parceria que nós temos com a Universidade de Linóis, em Chicago, tem como objetivo desenvolver essa tecnologia, retira as emissões e transforma isso em novos químicos. Quando a gente olha os resíduos plásticos e como a Braskem tem atuado no mercado, a gente tem trabalhado de forma sistêmica. E quando a gente olha a circularidade, ela tem que estar, você tem que atuar de forma, desde o design do produto, ali no início da cadeia, pensando em como no final da cadeia você pode retornar para um processo produtivo. A gente desenvolveu uma metodologia que a gente trabalha com os nossos clientes, que chama Design for Environment, desenhar de acordo com os impactos ambientais, analisando todos os impactos ambientais e endereçando para que a gente tenha menos impacto. Lançamos, essa semana foi ontem, inclusive uma solução com a Mãe Terra e Cantilhas, que é aquele plástico que fica de pé, que é o stand-up, em que ele tem 100% de material de polietileno. Esse objetivo é que seja totalmente reciclável. Quando a gente olha em termos de manufatura, nós somos certificados pelo Ocean Clean Sweep Blue, inclusive pela Plastivita, que falará na sequência, que tem como objetivo evitar que os nossos pellets nas nossas resinas vá para o meio ambiente através de iniciativas dentro da indústria, como também na parte logística. Consumo consciente é o papel de cada um de nós como consumidor, do poder público legislativo, para a gente incentivar cada vez mais o descarte adequado, o consumo consciente. Nós temos um programa que eu queria destacar, que é o Educatu, que nós, através da ONG Acatu, nós apoiamos para que essa plataforma de informações sobre sustentabilidade seja implementada nas escolas municipais. Na parte de coleta, um ponto relevante é os catadores. Tem um aspecto social no Brasil, a importância deles para a cadeia, catadores, cooperativas de catadores. a gente tem um programa que se chama Ser Mais, que é um programa que tem como objetivo capacitar os catadores, as cooperativas, aumentar a renda e trazer melhor qualidade em termos de segurança e de trabalho. Na parte de coleta, o poder público tem aqui um papel fundamental. A gente tem que estimular cada vez mais, mais infraestrutura, mais coleta, coleta seletiva, para ampliar este volume disponível para que a cadeia de reciclagem possa fazer a reciclagem, que a gente chama aqui de uma reciclagem mecânica, que é a atual, que é transformar o plástico em plástico reciclado, e a reciclagem química. E aí, como indústria química, tem um papel importante, que é transformar o resíduo em uma nova matéria-prima. Então, ao invés de uma nafta vindo do petróleo, você pode transformar isso numa nafta vindo do resíduo, retornando ao processo produtivo. E eu destaco, então, agora alguns dos nossos projetos. O primeiro aqui, que é o da parceria com a Valorem, a primeira planta de reciclagem da Braskem. Ela está sendo implementada em Indaiatuba, no investimento de 67 milhões de reais. É uma linha que busca trazer qualidade para a resina final, em que a gente vai estar aqui transformando 250 milhões de embalagens, em torno de 14 mil toneladas por ano, nessa nova planta de reciclagem no país. Quando a gente pensa em coleta, como eu mencionei, a coleta seletiva é tão importante, mas ainda muito volume de material, de resíduos, vai para aterro. E estimular, incentivar, que os aterros transformem ou implementem, tecnologia de separação de resíduos dentro das suas instalações é um ponto interessante para alavancar o volume de resíduos plásticos que estão sendo aterrados. Então, aqui é uma parceria com a Aterro, a T-Cipar, em que ela implementou essa separação semi-mecanizada e a gente utiliza esses materiais plásticos vindo da T-Cipar nos nossos processos de reciclagem. E aqui falando de reciclagem avançada, uma reciclagem que eu mencionei que é a reciclagem química avançada, muito conhecida como avançada ou química no mundo, ela está ainda em desenvolvimento. O objetivo é ser complementar à mecânica, ou seja, aqueles materiais que você tem dificuldade de reciclar mecanicamente, você possa utilizar como matéria-prima nesse processo, você transforma ele neste óleo que a gente chama óleo circular que vai entrar de novo na petroquímica substituindo parcialmente a nafta fóssil, a nafta vindo do petróleo e aí a partir do momento que ela entra nesse processo, ela continua no processo petroquímico e vira uma resina virgem em que a gente vai certificar através de um balanço de massa em que o volume que entrou então de material eu saio com produtos certificados que são virgens que podem ser utilizados em qualquer aplicação e que tem como objetivo alavancar ainda mais essas soluções para os resíduos. Eu destaco aqui a parceria aqui no Rio com o Senai e o FRJ e a fábrica carioca de catalisadores que tem como objetivo desenvolver catalisadores para avançar numa performance melhor desta solução que é uma solução em curto prazo que a gente está trabalhando que é uma tecnologia de pirólise essa aqui é um objetivo ele está para ser a planta piloto ser instalado em início de operação para que a gente consiga fazer esses testes e consiga desenvolver então estas soluções para alavancar ainda mais a reciclagem avançada e para isso eu destaco a gente tem parcerias fora do país mas o ISCC é uma certificação internacional em que certifica esse balanço de massa que você acaba fazendo de quanto de matéria-prima entrou quanto de produto está saindo certificado e aí é reconhecido para que os clientes possam utilizar nas suas embalagens nos seus produtos também com esse com esse certificado de que teve aí uma circularidade no processo e por último aqui queria deixar destacada a importância das associações que a gente participa como Braskem o Flácio de Vida vai estar falando aqui a Bikin que representa a indústria química na Bplástica os transformadores o quanto os sindicatos envolvidos em tudo isso e que a gente tem trabalhado muito junto para buscar endereçar essa grande problemática da questão do plástico desenvolvendo ações concretas mas também muito em diálogo com vocês com o legislativo na busca de incentivar de fato essa cadeia incentivar essa circularidade a gente fala muito infelizmente de banir produtos e no final das contas na medida em que você bane você evita você está evitando a possibilidade de ter essa circularidade de voltar para o processo produtivo evitar a utilização de novos recursos o plástico ele é reciclável e o que a gente tem que incentivar é cada vez mais a reciclagem então eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando me colocando me coloco à disposição para perguntas aqui no final do painel é um prazer estar aqui falando desse assunto o plástico é fundamental e a circularidade vai trazer com que ela alavanque ainda mais a importância do plástico para a sustentabilidade muito obrigada posso que agradecer a sua participação Fabiana aqui logo acabamos de falar agora ela que é diretora de economia circular da Braskem lembrando que nós estamos participando de uma live de extrema importância que fala sobre o plástico e políticas públicas claro tentando ir atrás de alternativas e soluções para o descarte dessa matéria portanto agora a gente vai assistir a palestra de plástico e políticas públicas alternativas e soluções com o Miguel Baiense o Miguel apresentando é graduado em engenharia química pela UFRJ e pós-graduado em comunicação por favor doutor Miguel com você a palavra olá desculpa todos eu estava no mudo todos veem a minha apresentação ou sim sim está aqui na tela para todo mundo bom é um prazer estar aqui mais uma oportunidade de falar um pouco sobre plástico política pública toda a ideia da apresentação mostrar um pouco sobre as questões científicas as questões de comportamento e como que a gente pode pensar juntos ou ouvir sugestões sobre de que formato não só o poder legislativo mas o executivo e também a própria indústria podem atuar em conjunto para endereçar as questões que foram colocadas aqui antes de entrar na minha palestra eu sou baiano mas sou formado na escola de química da UFRJ eu cumprimento eu cumprimento a todos fazendo uma singela essa palavra atenção homenagem ao professor Isaac Placha que me deu alguma formação dentro da carreira de gênero química na escola de química da UFRJ então professor obrigado aí pelos ensinamentos e falo em nome homenageando a você falou um oi para todas as pessoas bom a gente tem a gente viu até aqui que talvez esse slide ele tenha uma uma um que de sintetizar um pouco do que foi visto né exatamente pela relação dos plásticos com a sociedade né vícios e virtudes né então já tem uma música do Tiago Iberaljone que fala sobre isso né sobre as coisas boas que os plásticos colocam como Gladstone mostrou na sua palestra Fabiana também enfim mas os vícios que eles também colocaram né e eu coloco os vícios aqui como os problemas os problemas causados exatamente pelo descarte pelo consumo exagerado né isso termina levando a uma imagem negativa dos plásticos que talvez não reflita a verdade por trás dos seus benefícios né mas a gente eu acho que a indústria evoluiu muito nesse entendimento também né como a sociedade está evoluindo os poderes nossos eu falei legislativo executivo e mesmo os viciários nesse entendimento né terminando nos dando mostrando um caminho sem volta em que a agenda ambiental está posta na sociedade né acho que hoje ninguém consegue ter um diálogo em que a temática ambiental não seja presente né e o principal desse processo é a elevação do grau de consciência intelectual né somente com os formadores de opinião e no frigir dos ovos nós somos cada um na sua na sua representatividade perante a sociedade formadores de opinião né e o ponto é que a gente não está sozinho talvez no passado a gente caminhasse de certa forma sem estarmos com as mãos dadas e a gente aprende cada dia que se discute mais sobre a temática ambiental de que a gente precisa estar junto precisa encontrar soluções juntos aí como a Fabiana colocou agora há pouco né porque todos os plásticos os plásticos assim como todos os materiais geram resíduos pós-consumo e esse entendimento é importante né e parece que foi combinado com a Fabiana mas na verdade não foi que essa temática termina como eu disse nos trazendo para os mesmos caminhos essa é uma matéria que foi reputida pela Folha de São Paulo agora no dia 31 de agosto em que foi publicada originalmente no New York Times e a manchete de discussões equivocadas como eu trouxe na cidade é exatamente essa dificuldade de descarte torna sacola de algodão um novo problema ambiental então é bem como a Fabiana colocou né essa questão do consumo excessivo de descarte a gente precisa ter esse entendimento de movimentos mas a gente também Fabiana até no sentido de ter uma substituição como você colocou uma vilanização uma lei que propõe abanimento termina por eventualmente não só evitando que aquilo que é reciclável seja de fato reciclado mas via de regra termina causando outros problemas ambientais né e aqui eu trouxe uma síntese bem rápida essa matéria é uma matéria interessante em que ela relata a vida da artista plástica Benetia Berry ela argumenta na matéria ter 25 sacolas de algodão em casa e ela fala olha eu ganhei isso sem pedir naqueles momentos em que a discussão sobre a sacola plástica tinha um cenário muito forte né do ponto de vista ambiental de ser um problema ambiental e ninguém diz que não é nós entendemos que sim que é um problema mas a gente acredita que como vamos ver mais à frente existem soluções muito interessantes inclusive do ponto de vista legislativo para a temática mas no fim do dia ela terminou mudando o hábito de utilizar a sacola porque ela não tinha um processo de entendimento e educação sobre consumo consciente ela terminava colocando uma sacola disso da outra aquele discurso que a gente tem conhece por falta de resistência etc então ou lhe disseram que as sacolas plásticas iriam ser um problema ambiental muito grave o que é desde que consumir se consumir em excesso descartado inadequadamente né ou eventualmente algumas leis obrigaram com o fim das sacolas plásticas em alguns locais inclusive nos Estados Unidos obrigaram ela e outras pessoas a utilizarem outro tipo de sacola né e aí o Ministério do Meio Ambiente e Alimentos da Dinamarca resolve fazer um estudo sobre o impacto da gestão pós-consumo de sacolas de algodão não mais de sacolas de plástico e ela observa que cada sacola que a Barry tem dessas 25 precisaria ser utilizada 20 mil vezes para só então compensar o impacto geral da produção e descarte desse produto né então é uma forma da gente começar a pensar sobre o que esses movimentos comportamentais legislativos mesmo na própria indústria trazem de impacto para o meio ambiente né isso significa dizer que a Barry precisava utilizar cada uma dessas sacolas por 54 anos seguidos e não poderia ganhar mais nenhuma outra sacola e a estimativa que a matéria traz por isso está sempre entre aspas a Barry terá que viver mil anos para compensar o impacto de ser o arsenal de sacolas como a matéria traz até de certa forma fazendo um reembolst né o arsenal de sacolas não o ponto é que a Barry ela nunca aprendeu a utilizar as sacolas plásticas e ela nunca aprendeu a utilizar as sacolas de algodão ou qualquer outro tipo de sacola de forma consciente e principalmente também nunca aprendeu a descartá-la de forma correta então respondendo estavam certos os que argumentavam que deveriam banir as sacolas como a Fabiana colocou e colocar um novo produto na nossa vida e a resposta sem dúvida é não estava porque esse termina sendo um movimento aí volta ao que a Fabiana falou um movimento baseado em achismos que causam sérios impactos ambientais porque não existe um entendimento sobre os impactos desses novos produtos que entraram na nossa vida e que antes talvez não existisse ou que em algum momento do passado foi até substituído pelas eficientes inclusive ambientais da própria sacola de plástico por exemplo ou outros produtos desde que a gente faça coleta seletiva consumo consciente coleta seletiva logística reversa enfim e deixe isso para reciclagem entrando na economia circular que a Fabiana bem colocou um outro exemplo são os canudos aqui estão os números vocês vão ter até essas informações mas também a gente viveu e vive aí uma discussão sobre a questão dos canudos e aí eu fiz esse slide aqui para pensarmos sobre o que significa os canudos produção atual então tem aqui 1675 toneladas em fonte o peso médio de cada canudo a população brasileira enfim diversos dados com diversas fontes aí para cada um desses números para dar uma vamos dizer um caráter científico para o processo e a gente chega à conclusão que os canudos representam 0,026% do total de produtos plásticos fabricados o Gladstone mostrou ali em algum momento a quantidade de plásticos de uso único e aqui eu dou um zoom específico na quantidade de canudos que esses plásticos de uso único terminam por fabricar ou seja se eu descartasse no meio ambiente a maior parte na verdade é os canudos representam 0,002% dos resíduos sólidos urbanos então será que a gente tem que pôr tanta energia num processo de banimento de um produto em que a alusão do slide anterior a gente termina incorporando ao nosso dia a dia diversos outros tipos de canudo porque antes eu tinha um canudo de plástico e agora existe o canudo de plástico óxido biodegradável de plástico biodegradável de bambu de vidro que na verdade o canudo de vidro é uma peça para quem fez engenharia de engenharia que é muito fácil fazer essa correlação você tem um canudo de alumínio você tem um canudo de papel mas o fato é que a gente continua sem saber utilizar o canudo e se antes a gente tinha dificuldade de consumir conscientemente por exemplo um tipo de canudo plástico agora eu tenho a mesma dificuldade para sete tipos de canudo de diversas matérias-primas diferentes o que multiplica por sete a necessidade de eu saber como descartar esse tipo de canudo para que eles sejam reciclados por exemplo ou mesmo reutilizados no caso daqueles materiais que podem são reutilizáveis enfim e a gente precisaria ter esse cuidado se eu posso entrar em um bar em um restaurante e passar a noite utilizando o meu canudo de metal por que eu não posso entrar em um bar e restaurante passar a noite utilizando um canudo de plástico e ao final desse processo esse canudo é destinado para reciclagem quer pelo bar quer pelo fabricante mas principalmente partindo da atitude do consumidor de usar um canudo por noite ao invés de usar um canudo para cada bebida que ele venha consumindo naquela noite ainda nessa lógica de estudos aqui um estudo comparativo o análise ciclo de vida o análise ciclo de vida ela termina comparando produtos que tem a mesma função sejam necessariamente nesse caso os copos com o mesmo volume então o grande objetivo desse estudo era servir 25 mil litros de água está certo para 100 pessoas no ambiente corporativo eu estou-se por utilizar esses quatro tipos de copos o copo de uso único que o Gladstone falou mencionou anteriormente um copo inclusive de plástico feito com a mesma matéria-prima do copo de uso único porém um copo reciclável ou seja que eu vá lavar após o uso um copo de cerâmica e de vidro e a gente observa nas primeiras conclusões ou seja cada um desses copos tem o mesmo volume tem a mesma função servir 25 mil litros de água para 100 pessoas no ambiente corporativo a gente observa que foram necessários para fazer esse serviço 62.500 copos cada copo foi utilizado duas vezes antes de ser descartado porém foram necessários 100 copos de cada uma dessas outras matérias-primas o IPP reciclável que é esse vermelhinho o azulzinho que é de cerâmica e o de vidro apenas 100 copos cada um também foi utilizado duas vezes para que mantivéssemos a base de comparativo mas ao final de cada uso duplicado de cada um desses copos ao invés de ser descartável descartado melhor dizendo no lixo ele era lavado e aí cada um desses copos foi lavado portanto 625 vezes a gente tem dois tipos de lavagem uma delas é a mecânica que são as máquinas de lavar que não é muito típica aqui no Brasil e a lavagem manual que é simplesmente você abrir a torneira jogar água sabão limpar e pronto e fato se a gente olhar isso daqui causa impacto e nos assombra talvez esses números 62 mil copos meu Deus para ser 25 mil litros de água 100 copos apenas lavando 625 vezes é óbvio que pelo achismo eu vou caminhar e optar pelos copos reutilizáveis mas na hora que eu vou aprofundar a ciência nesse debate eu observo o seguinte esse estudo mostrou que para cada lavagem de copos se consome se eu lavar cada copo numa máquina de lavar se consome 232 mililitros de água um estudo similar europeu mostra que a lavagem manual aquela que abre a torneira lava o copo ela consome 1200 mililitros de água e a lavagem do estudo ela mostrou que se consome 1700 mililitros de água enquanto um copo de uso único durante seu ciclo de produção e uso e reciclagem consome 26,12 mililitros infelizmente a barrinha ficou em cima ali da vírgula mas são 26,12 mililitros eu estou vendo aqui nesse estudo que para consumir portanto 400 mililitros de água em um copo reutilizável por exemplo numa repartição pública eu precisarei consumir 1700 mililitros de água para lavar esse copo e aí a coisa começa a mudar de figura do ponto de vista de impactos ambientais porque eu vou consumir muita água e ainda tenho um detergente de sabão que vai ser utilizado para essa lavagem inclusive nas questões sanitárias que infelizmente a gente está aprendendo agora do pior modo com essa pandemia então na hora que a gente observa isso vamos pensar quais seriam as soluções vamos evitar os copos não eu tenho uma solução muito interessante e essa solução pode ser eu aprender por exemplo da minha repartição pública que ao final de cada dia eu terei uma coleta seletiva de cada um dos copos plásticos descartados e utilizados e destinados portanto para reciflagem eu endereço uma questão do consumo e oriento aos consumidores a passar um dia com aquele copo e não utilizar apenas duas vezes mas eu não tenho mais um controle se eu optar por usar o copo reutilizável porque eu não tenho como recuperar necessariamente essa água podemos fazer e ter um processo de utilização reutilização de água aquela água de lavagem sim mas dentro das estruturas físicas de construção inclusive que temos é uma coisa que se torna cada vez mais melhor talvez impossível porque ela não foi projetada infelizmente no passado para isso porque não era uma preocupação então algumas conclusões aqui sobre eu já falei rapidamente sobre o consumo de água comparativamente com o que eu vou ingerir ao longo do dia com as duas vezes e o consumo de água necessário para eu fazer essa lavagem assim a gente consegue num momento de discussão pensarmos cientificamente antes de estabelecermos um movimento quer comportamental quer legislativo que venha por causar algum impacto maior por exemplo na Câmara Municipal de Bauru em São Paulo havia uma discussão em 2018 sobre a utilização exatamente de canudos de copos se podia utilizar os biodegradáveis em bares restaurantes que óbvios ambulantes enfim no comércio geral da cidade terminou que após muitas conversas e mostrando as bases científicas o autor terminou retirando esse processo de tramitação esse PL de tramitação a gente na verdade sugeriu um PL que permitisse o uso de canudos por estabelecimentos comerciais como colocado desde que esses estabelecimentos instalassem coletores de canudos para descarte correto após a utilização e realizassem campanhas de educação ambiental e conscientização ao seu cliente eu quando comecei a discutir essa temática eu ia aos restaurantes com a minha filha estou falando antes da pandemia bem antes ela mais nova inclusive e ela tomava o suco dela tomava eventualmente uma água de coco alguma coisa assim que exigisse o canudo ou que ela utilizasse e eu falava para ela olha você precisa pode usar mas se você decidir usar passe a noite utilizando mesmo e quando o garçom vier trocar a sua bebida por uma nova você pode dizer a ele eu não quero um novo canudo e aí no momento em que ela toma duas bebidas naquela noite ela economiza 50% dos canudos na hora se ela tomar três bebidas já estamos falando em 76% quatro em 75% vamos voltar àquele slide e refazer aquela conta da presença dos plásticos então dos canudos plásticos no ambiente na produção inclusive e por iniciativa de uma parceria entre empresários e o poder agora executivo local foram distribuídos coletores em bares de Bauru com essa finalidade e a renda inclusive porque ali é o final de cada noite de cada final de semana com os canudos coletados que serão vendidos aos recicladores e o recurso revertido para causas sociais no Rio Grande do Sul a deputada estadual Anne Ortiz do Cidadania também tem um projeto de lei muito interessante ela que está presente também na live vai falar logo na sequência de incentivos fiscais e financeiros é outro pilar que a gente deve caminhar e pode caminhar trazendo projetos que estimulem a cadeia produtiva como a Fabiana colocou no final da sua apresentação um exemplo também interessante que vem no Rio Grande do Sul e está ligado às sacolas plásticas é uma lei na verdade desculpa eu falei só uma observação eu falei que a deputada Anne Ortiz tem um projeto de lei na verdade já é uma lei a lei 15651 agora é de junho bem recente de 21 a segunda lei das sacolas já é um pouco mais antiga ela foi regulamentada em 2012 ela é de 2009 e fazem ao invés dessa lei proibir o banimento das sacolas plásticas ela propõe o seu uso mas sobre diversas condições sobre certas condições ela obriga a disponibilização de sacolas plásticas para os mercados de acordo com a norma técnica da BNC 14.937 ou seja é uma sacola resistente é uma sacola em que junto com o processo de educação ambiental o caixa do supermercado pode dizer ao consumidor olha ao invés de você colocar uma sacola dentro da outra ou você botar poucos produtos na sua sacola com medo de ela rasgar por não ter qualidade essa sacola nesse supermercado nesse estado é obrigada a ser resistente e você pode usar uma sacola e encher ela de produtos porque ela resiste a 100 quilos conforme a norma técnica que é o peso padrão de uma sacola no Brasil existem na cidade de São Paulo por exemplo a lei obriga a sacola de qualidade mas que resista a 9,99 quilos é uma sacola um pouco maior com isso você reduz o consumo na verdade você está eliminando o desperdício de sacolas fora de norma que se rasgam com facilidade e você conscientiza a população para que ela não subutilize a sacola ou utilize a duplicidade e aí junto com a lei foi assinado um termo de cooperação do Ministério Público do Rio Grande do Sul a FEComércio e a Associação Gaúcha de Supermercado em que esse termo de cooperação técnica obriga na verdade os estabelecimentos a darem educação ambiental ou seja você com um movimento nascido no legislativo chega à sociedade com a campanha que em São Paulo se chamava vamos tirar o planeta do sufoco que era a campanha liderada pela Associação Paulista de Supermercado e você chega no Sul com a campanha que se chama Sacola Bem Utilizada Ajuda o Meio Ambiente liderada pela Associação Gaúcha de Supermercado Ministério Público do Rio Grande do Sul e também a FEComércio em São Paulo um exemplo interessante que aí sim aqui saiu também do legislativo e caminhou para a iniciativa privada foi uma lei do então vereador em 2015 Gilberto Natalini que proibia a distribuição de embalagens de isotur a embalagem de isopor que é o EPS o polifireno expandido um dos tipos de plástico observado aqui nas apreditações em que a gente dialogando com o vereador Natalini a gente conseguiu instalar um FEV um ponto de entrega voluntária de isopor na Câmara dos Vereadores de São Paulo aqui é uma foto da inauguração mais à direita aqui o vereador Natalini enfim a gente começou a conscientizar a população de que ela podia fazer parte desse processo de coleta trazendo o isopor da sua casa e descartando no local adequado no início desse programa a cada 3, 4 meses esse FEV ficava cheio pouco antes da pandemia a gente já havia ouvido um pedido da Câmara dos Vereadores para que colocasse o segundo FEV porque a cada semana o reciclador estava indo ao local retirar o bag cheio de EPS levado pela população passante na Câmara dos Vereadores isso foi interessante porque em algum momento pós esse movimento na Câmara na Casa Legislativa o Grupo Fundo de Açúcar lançou uma campanha para banir o EPS em suas lojas e a gente discutiu nós conversamos levamos todas as informações por meio do Comitê de EPS da Plastivida e a gente em 2019 conseguiu colocar lançar em 5 lojas 5 pontos de entrega voluntária e agora no final de 2020 ainda que durante a pandemia já temos 17 FEVs funcionando coletando isopor em lojas do Grupo Fundo de Açúcar na cidade de São Paulo aqui algumas fotos hoje a gente já expandiu esse projeto em Florianópolis colocamos mais 10 FEVs instalados e a gente agora está num processo de doação de prensas para cooperativas já doamos duas prensas para cooperativas mas a ideia não é chegar lá e dar a prensa simplesmente para a cooperativa a gente quer que eles sejam partícipes do processo de educação então no primeiro momento a gente faz um termo de sessão de uso de cada uma dessas prensas estabelecemos metas de volume de coleta de EPS para que eles estimulem os seus contatos no dia a dia a separarem o isopor dentro das suas casas que somos nós cidadãos comuns no sentido de separarmos destinarmos a cooperativa porque caso eles atinjam as metas aumentando a quantidade de EPS coletado de isopor coletado aí sim a gente vai então poder doar a prensa à cooperativa não é uma prensa específica para o EPS ela serve para todos os usos mas a nossa amarração é essa que ela também que as cooperativas também sejam partícipes do processo de educação então alguns exemplos já estou caminhando para o final aqui de outros projetos que obrigam por exemplo aqui na Câmara Municipal de Salvador estou falando em Salvador a casa dos meus pais obrigam os organizadores de corridas de rua e eventos similares a destinar espaço para coleta de carte no âmbito do município de Salvador a gente viu um processo como esse que foi feito numa parceria entre a Brasquinha e a Biplast na última corrida de São Silvestre em que coletaram todos os copinhos de plástico utilizado ao longo da corrida que é uma iniciativa bastante interessante quer dizer a gente pode sim consumir num evento esportivo água em copos plásticos e a gente vai descartar de forma correta e olha que esse é um ambiente em que a gente tem a gente não tem o excesso de consumo são atletas que precisam se hidratar ao longo da corrida mas na pós hidratação e acabando a corrida a gente precisa dar um jeito naquela bagunça que ficou por ali um outro projeto aqui do vereador Mendes em série discute a obrigatoriedade das partições públicas da administração a colocar em coleta seletiva ou não adianta a gente fazer um estudo da química que a gente mostrou sobre a questão dos copos descartáveis etc redução do consumo de água pela opção de manter os copos de uso único com a condição de educação forte para que a gente seja partícipe desse processo e dentro desse local a gente não tem a coleta seletiva para a destinação adequada do material em Recife também um outro exemplo utilização de materiais recicláveis nas decorações promovidas pelo poder público em datas comemorativas etc no Rio de Janeiro a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais localizados no Rio enfim como a gente falou o deputado Carlos Gomes também do Rio Grande do Sul dispõe sobre incentivos para fomentar a indústria de reciclagem que o fundo de apoio e ações voltadas à reciclagem como a Fabiana colocou acho que também na linha da deputada Ortiz é um bom encaminhamento para a gente seguir bom pessoal a sua discussão eu extrapolei um pouco o tempo mas eu acho que foi bastante interessante aí na nossa discussão eu agradeço a oportunidade e vamos para o debate que essa é a melhor parte muito obrigada pela sua participação Miguel lembrando que o Miguel Baiense é atualmente presidente da Plastivida que é uma entidade que atua na promoção e defesa da imagem dos plásticos claro como a gente viu aí pela sua apresentação com foco na sustentabilidade educação ambiental economia circular e reciclagem preciso salientar aqui a participação também que a gente vem tendo aqui da adesão da nossa live a gente tem aqui a presença da deputada Adriana Baltazade do Rio de Janeiro ela está presente aqui muito obrigada pela sua participação deputada e também do Maurício Couto ele que é presidente da SECA que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental bom vamos dar continuidade então a nossa live de hoje e claro aproveitando o gancho que o Miguel deu vamos para a parte do debate que todos estamos ansiosamente esperando também para ver qual vai ser a finalidade as dúvidas onde que o nosso plástico vai parar para abrir o debate daremos a palavra à deputada estadual Anny Ortiz ela é que é do Cidadania do Rio Grande do Sul ela é autora da lei número 15.651 de 17 de junho de 2021 deste ano referente a incentivos fiscais e financeiros e financiadores e executores de projetos que estimulem a cadeia produtiva da reciclagem com a palavra a deputada Anny Ortiz Bom dia vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de participar dessa live aqui junto com vocês obrigada pela referência ao Miguel aí do nosso projeto na tua apresentação esse projeto surgiu aqui justamente por conta de outros projetos que eram apresentados não só aqui na Assembleia Legislativa mas a gente vê nas câmaras municipais apresentação de projetos que buscam ao invés de criar oportunidades e buscar alternativas para o plástico de reciclagem proibir a questão da proibição do uso de canudos plásticos ou a proibição de copos plásticos no âmbito de algum município então a nossa ideia era poder incentivar cada vez mais a reciclagem e eu pude visitar algumas cooperativas algumas cooperativas que são exemplos aqui dentro do nosso estado como é a cooperativa de dois irmãos que tem um trabalho sensacional na questão da reciclagem e outras cooperativas que não tem ainda uma estrutura como a delas como essa cooperativa de dois irmãos para fazer o seu trabalho e gostariam muito de atingir esse patamar então entendemos que tinha muitas empresas de um lado querendo investir em operações nesse sentido da reciclagem e outras tantas cooperativas precisando desse apoio que é importante também para as empresas e aí tu citou aqui o exemplo da Agas que tem esse trabalho em relação a sacola plásticas a diminuir o volume de sacolas que são utilizados e muitas empresas querendo colocar ou associar suas marcas a projetos de reciclagem então a gente viu aqui uma grande oportunidade de poder construir esse projeto de lei junto em parceria contando com a parceria dessas empresas para não começar do zero aqui e sabendo que nós teríamos problema em relação ao orçamento do estado nós decidimos incluir dentro do pró-social o projeto dentro de uma lei que já existe podendo incrementar ou colocar uma outra especificidade nela que é o apoio também a projetos que tratem de reciclagem então nós alteramos a lei e esse percentual ficou entre 5% e 20% para projetos estamos agora numa segunda fase de tratativa junto ao governo do estado para ajustar algumas questões ali que o governo entendeu que precisavam ser ajustadas e buscando também que o edital seja apresentado que a gente tem que o governo precisa apresentar o edital com valor para que os projetos possam ser apresentados aprovados e aí sim as empresas possam captar nós temos bons exemplos aqui no estado de como isso funciona e como isso dá certo tem por exemplo aqui em Porto Alegre na capital na saída onde desemboca o arroio dilúvio para o nosso rio Guaíba aqui tem a Eco Barreira e a Eco Barreira consegue coletar toneladas e toneladas de lixo que entrariam dentro do nosso lago aqui mas elas são captadas e são destinadas a uma cooperativa de reciclagem e nós entendemos que com esses incentivos podendo incentivar desde a base que é a educação para as pessoas se reeducarem ao consumo consciente e principalmente o descarte correto dos resíduos até dando maiores condições das cooperativas poderem fazer essa poder fazer uma maior quantidade reciclar uma maior quantidade de resíduos um volume muito maior a coleta seletiva tem cidades que não contam com coleta seletiva isso também é um ponto muito importante porque a gente precisa separar o lixo dentro de casa depois a coleta seletiva depois destinar para para essa para os galpões de reciclagem para que esse lixo possa ser transformado esse resíduo possa ser transformado e entender que ali dentro tem riqueza que é esse o grande ponto porque a questão dessa nossa legislação aqui no estado que foi aprovada por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa ela não trata só do impacto que tem no meio ambiente mas também de uma questão social também é um ponto muito importante das famílias que se sustentam da coleta seletiva se sustentam da reciclagem e com muita dignidade eu tenho por exemplo uma experiência familiar dentro da da reciclagem que a minha empresa a minha família tem empresa e o meu avô ele cuidava de uma de uma parte específica assim que era a parte da reciclagem principalmente de papelão e plástico dentro da empresa e isso movimentava um recurso muito considerável e isso fez eu ter uma atenção maior para esse tema assim não só enxergando a questão ambiental né mas também a oportunidade de geração de emprego de renda de promover a inclusão social através da reciclagem então essas ações são muito importantes eu entendo que nós como legisladores a gente tem que entender a importância que o que o plástico tem na nossa vida não tem como banir o plástico das nossas vidas e acho que a a pandemia foi um grande exemplo disso né dos equipamentos de proteção de toda demanda que teve né por 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 esses equipamentos que tudo na nossa volta e tudo na nossa vida precisa do plástico que a gente precisa conseguir ter o entendimento é a forma de utilizar esse material e principalmente a forma de descartar esse material eu uso o exemplo da Eco Barreira aqui como um grande exemplo de leis proibitivas né vamos proibir de usar o copo plástico vamos proibir de usar o canudo vamos proibir de usar isso aquilo só que eles não não se jogaram ali dentro do nosso arroio pra ir pro pro rio eles foram jogados por alguém então eu acho que é esse o ponto de percepção e de apoio e de incentivo de incentivo aqui na nossa através da da nossa legislação de incentivo de ICMS e no momento que a lei foi aprovada muitas empresas me procuraram porque queriam participar desses projetos porque queriam fazer os seus repasses de ICMS né patrocinar esses projetos através do ICMS então foi uma repercussão muito grande e ao mesmo tempo muitas cooperativas que não conseguiam enxergar uma possibilidade de melhorar ou de aumentar o volume né de resíduos que elas podem reciclar ou como como o Miguel tava apresentando a questão do isopor né que é um grande que as vezes é um problema porque não se consegue um volume muito grande ou um peso muito grande pra poder vender esse material não vale a pena e aí acaba ficando sem o interesse né das cooperativas de trabalhar com esse material então que que a gente possa criar mecanismos que incentivem a reciclagem desse do isopor também né do do EPS e de outros tantos e as campanhas são bem importantes por exemplo como acontecer com as latinhas com os lacres agora com as tampinhas né com o programa a gente tem aqui o tampinha legal então tu veja muita gente recolhendo as tampinhas e tendo uma visão mais consciente em relação a isso porque eu acho que esses programas são mais efetivos do que os proibitivos né nós temos por exemplo é lei aqui no município de Porto Alegre que multa né quem joga lixo no chão ou que faz descarte irregular muito pouco dessas multas são aplicadas né porque muitas vezes não se tem ali como fazer uma uma prova daquele daquele descarte ou como é que vai vai aplicar a multa na pessoa física enfim então tem algumas dificuldades que que rodeiam isso né todas um exemplo aqui nós temos uma orla muito bonita aqui a nossa orla do Guaíba e todas as segundas-feiras lamentavelmente ela amanhece absolutamente tomada de lixo são toneladas de lixos que são recolhidos pela prefeitura ali infelizmente por quê? Porque não tem essa consciência das pessoas de recolher o lixo e os equipamentos estão instalados não é porque não tem lixeira ou porque falta muitas vezes a lixeira já está já passou da sua capacidade não é porque realmente as pessoas não se incomodam em em produzir ali em estar com sacolas plásticas copos plásticos garrafas e não se incomodam em sair dali e deixar aquele lixo ali no lugar no chão ou em cima das arquibancadas então é um processo muito demorado muito lento não é o caminho mais fácil porque o caminho mais fácil é a proibição porque é como se o ente público se isentasse daquela responsabilidade está proibido e aí agora quem coloca quem descarta o lixo de forma errada ou quem utiliza está fazendo ou está tendo uma atitude inadequada mas eu acho que o caminho que nós devemos buscar e principalmente nessa questão que é a questão ambiental e também a questão social essa visão social em relação à cadeia inteira da reciclagem é um processo mais demorado de mais conscientização mas é o que eu entendo que nós devemos perseguir porque é o melhor caminho que nós temos de incentivar o uso de material reciclado de incentivar o investimento em toda essa economia que vai desde a parte da educação até o descarte correto coleta seletiva e incentivo à reciclagem e que a indústria também possa usar desse material reciclado para voltar para comprar também desse material e não só a matéria-prima aproveitando aproveitando deputada não querendo cortá-la por favor aproveitando toda a explicação do projeto de lei que nasceu essa lei vou pegar o gancho para passar a pergunta para os nossos participantes aqui eu acho que talvez seria até a indicação do Gladstone responder não sei mas Miguel sinta-se à vontade também a Fabiana também por favor dentre os casos de sucesso apresentados entre projetos de leis e leis qual que seria o mais adequado para a situação do estado do Rio de Janeiro essa é uma pergunta do público tá bom eu acho que se eu puder falar rapidamente acho que a deputada Ortiz colocou um ponto muito interessante o entendimento de que criar uma lei que propõe o banimento de algo não importa se é plástico ou não se mostra um caminho equivocado no sentido de não propor soluções né e eu acho que quando a gente observa essa matéria que eu apresentei agora que foi da recente nos outros eventos desse tipo não tinha apresentado essa matéria a gente observa a gente começa com o passado o tempo a observar resultados ruins dessas decisões tomadas anteriormente por algum movimento enfim acho que também é um aprendizado eu fiquei muito satisfeito com a tua observação deputada porque é difícil a gente ter eu acho que o caminho para a discussão é essa a gente tem essa visão de que olha banir é sempre o mais fácil a gente tem que fazer o mais fácil acho que educar é o caminho acho que orientar acho que discutir motos de coleta seletiva envolver todos os elos presentes como cooperativas também eles fazem parte do processo não dá também para ficar somente coletando e comercializando a indústria somente produzindo a gente só criando o legislativo criando leis isso tem tudo que conversar acho que a grande saída para o Rio e não só para o Rio mas para todos os estados é esse diálogo que a gente construa juntos movimentos que enderecem a problemática bom tenho mais uma pergunta do público aqui a gente já está encaminhando aqui para o nosso final da live e acredito que o Gladstone pode me ajudar a responder a esta pergunta Gladstone qual a diferença do plástico oxibiodegradável e o plástico verde pois Silvia então isso é uma confusão na verdade as terminologias acabam confundindo um pouco até o próprio consumidor o plástico oxibiodegradável é um plástico como o plástico que nós conhecemos com um aditivo que entra num percentual entre 1 e 3% que na verdade vai fazer com que as moléculas do plástico se quebrem e esse plástico com o decorrer do tempo normalmente num prazo de 18 meses ele vai se transformar em uma poeira plástica mas na verdade ele vai se decompor ele vai se fragmentar mas ele nunca vai deixar de ser plástico então a gente está transformando algo que a gente poderia ir lá no meio ambiente a qualquer momento resgatar e reciclá-lo em um produto que vai se transformar numa poeira plástica e que vai continuar contaminando o meio ambiente o plástico verde que é o plástico da fonte renovável da Braskem é o plástico que vem do álcool da cana-de-açúcar e portanto ele é um plástico da fonte renovável e tem uma grande jogada aí da captura do carbono e da não emissão do carbono quando da exploração do petróleo para a produção da nafta petrolífera então essa basicamente é a grande diferença agora eu queria dar os parabéns para a deputada Anne deputada muito boa quer dizer muito bom ver essa forma de pensar e realmente como o o Miguel falou proibir não educa e a gente sabe disso desde quando nós éramos criança então a melhor forma sem dúvida nenhuma buscar as alternativas buscar o incentivo à reciclagem de forma que a gente possa reutilizar essa matéria-prima e ela não ir indevidamente parar no meio ambiente é isso Silvia bom eu tenho aqui mais alguma sequência de outras perguntas e que eu abro para o público ficar à vontade para acessar as redes de contato tanto da Braskem da Plastivida ou do Simperge para poder fazer e ter as respostas adequadas dos nossos palestrantes aqui a nossa live estava programada para terminar agora ao meio dia e eu preciso cumprir aqui essa referência para que todos também possam ter o seu almoço na hora adequada antes de mais nada eu preciso da atenção de vocês para solicitar interromper um segundinho ódio por favor deputada porque muitas vezes quando a gente faz projetos de incentivo a gente acaba encontrando algumas dificuldades no estado porque todos os estados estão com dificuldades financeiras estão assim ah mas não dá para dar mais incentivo então e aí o caminho que a gente buscou aqui foi dentro do ProSocial que é esse programa que já existe dentro aqui no estado do Rio Grande do Sul que para que apresenta editais para projetos sociais e como nós entendemos que a questão da reciclagem tem um viés social muito importante coube colocar ali dentro então a gente não está criando uma despesa maior ou tirando receita do estado então isso é onde se esbarra eu acho que é onde tem que ter mais jogo de cintura assim dentro das assembleias legislativas para poder fazer essa discussão na questão do orçamento do estado então a gente conseguiu já pegar um programa que já existe como a questão da reciclagem tem um viés social muito forte incluir então os estados que tem estes programas que são programas de incentivo a projetos sociais mas casaria bem incluir o projeto para para incentivo a reciclagem já onde já existe aí não vai ter problema com o orçamento do estado também de liberar mais mais orçamento ou não para esses programas a gente tem a nossa audiência hoje com vários assessores parlamentares parlamentares também e essa sua palavra palavra da deputada Anne Ortiz lá do Rio Grande do Sul autora do projeto de lei que incentiva um destino ao plástico incentiva os executores disso daí é super importante neste exato momento fica aberto aqui o canal então também deputado puder falar com a senhora depois quem tiver interessado até para facilitar esse meio do processo do caminho aqui junto a novas leis em breve pela alergia muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez deputado só lembrando a todos que participem da nossa pesquisa de satisfação antes de deixarem a nossa live porque para a gente é fundamental sabermos a opinião de vocês tá bom a pesquisa ela vai abrir na sua tela e os comentários extras podem ser feitos diretamente no chat aparecendo aqui para vocês eu acredito portanto muito obrigada a participação de todos até nosso próximo encontro e com a palavra final por favor Gladys Tom Santos pois bem meus amigos eu queria mais uma vez agradecer muito a parceria com a Braskem a parceria com a Plast Vida com a Abplast enfim a participação de todos vocês ao nosso chamado aqui atendendo ao nosso chamado queria também agradecer mais uma vez muito assim verdadeiramente agradecido ao presidente André Siciliano pelas suas palavras positivas aí e agora em outubro já iniciaremos aí com a Lerge as discussões sobre um projeto de lei que vai beneficiar a indústria de transformação do nosso estado em busca de recuperar aquilo que nós perdemos aí nos últimos anos muito boa notícia eu queria agradecer a todos e enfim e fica aqui a minha gratidão por esse momento que passamos juntos viu muito obrigado Gladys antes de encerrar aí essa sua live eu queria posso falar? a palavra é sua obrigado eu queria dizer que eu fiquei muito muito satisfeito ter participado desse encontro já me pronunciei dizendo que não existe descontinuidade entre o produtor da matéria-prima e o transformador isso é uma coisa só entendeu? e eu estou junto com você você é só você precisar do nosso setor setor de matérias-primas das resinas produtor da resina que é o que a grande o grande momento do sequestro agora eu queria também cumprimentar o Miguel eu tenho muito carinho por ele eu acho ele uma pessoa fantástica um grande abraço para a Fabiana que eu não posso deixar que ela sempre está junto conosco aí a Josiane e essa turma que está aqui é a minha turma também eu não posso dizer que não é a minha turma eu faço a resina você faz o produto final portanto não há não há como separar eu só queria dizer para você o seguinte nesse momento o setor nosso eu não sei se você já tomou conhecimento mas o nosso setor químico químico que está vivendo um momento muito delicado muito delicado entendeu? nós se juntamos os sindicatos da indústria química do Rio de São Paulo do Rio Grande do Sul e da Bahia que representa 70% dos produtores de produtos químicos nós queremos uma entidade chamada SESIC não sei se você ouviu falar já essa SESIC está aqui para ajudar a Biquim para ajudar as indústrias mas nós temos alguns itens que a gente está dando qualidade eu queria dar como exemplo só da nossa área comum ou com o Gledson o grande exemplo é o material que vai ser usado nesse grande movimento que vai acontecer no Brasil principalmente no Rio no tratamento dos efluentes na reciclagem hoje por exemplo estampa no jornal Valor na primeira folha dizendo exatamente a quantidade de empresas que vão participar são quase 34 ou 35 empresas para fazer o tratamento de resíduos os tubos e os tubos de plástico Gledson e os tubos de plástico vão ser um componente muito importante para esse grande trabalho Gledson você sabe que se me der a palavra eu falo até duas horas eu vou parar por aqui aliás eu queria só lembrar um negócio se você me permitir o que o uso da reciclagem que mais me impressionou recentemente viu Miguel é fazer tijolos de plástico tijolos de plástico que seriam usados em construções entendeu isso o campo de aplicação disso é uma coisa fantástica fantástica mas olha um grande abraço eu te quero muito você sabe disso estamos juntos conversando sempre conte com meus sindicatos a hora que você precisar um grande abraço a todos muito obrigado pelas palavras Isaac conte conosco também a cadeia da indústria química complementa a cadeia na verdade a indústria de transformação complementa a cadeia da indústria química vou aproveitar então aqui a deixa de vocês com a palavra do senhor Isaac para saber se o nosso público quer manifestar alguma pergunta ou dar a sua palavra também este é o momento esperar aqui alguns segundinhos vocês podem se manifestar aqui através do microfone da câmera é só ativar e fazer a pergunta para que vocês precisam tá bom tá ótimo Silvio eu acho que o horário avançou e desistiu eu acho que é o horário queria só ressaltar aqui a presença também do nosso amigo Fernando Schaib que é um grande parceiro nosso enfim com a Plastivida em todas as lutas que nós tivemos aí no Legislativo no Brasil inteiro viu prazer em estar com você aqui Fernando Silvia vamos lá podemos encerrar podemos gente muito obrigada pela participação de cada um eu espero que essa live possa ter somado na vida na profissão nas ideias e nas ações a partir de agora de cada um dos participantes dessa live bom essa foi a live Plástico e Políticas Públicas Alternativas e Soluções umu para a iniciantes